Olá pessoal eu sou a Márcia e estamos aqui com mais um vídeo do canal Mãe para toda obra e que Deus abençoe a vida de cada um hoje eu vou ensinar vocês fazer um molho de tomate completo gente fácil de fazer e rapidinho em rápido mesmo aproveita já faz uma porção bem grande que você pode congelar esse molho isso mesmo divide em porção ali quando você precisar está prontinho vou tirar do freezer e colocar direto na panela muito rápido de se fazer fica aí que você vai gostar dessa receita se a praticidade é economia tá gostou da dica ó aproveita e já deixa o seu like se tá vendo esse vídeo ainda não é o meu inscrito eu conto com seu apoio também se inscreva no canal também ative embaixo o Sininho com todas as notificações e agora sim bora lá para nossa receita vamos precisar um quilo de tomate bem maduro um limão eu estou usando aquele limão caipira três cebolas de tamanhos médios aquela que cabe na sua mão três dentes de alho quatro colheres das de sopa de óleo de soja duas colheres de sopa de colorau uma colher bem cheia das de sopa de açúcar duas colheres de sopa de azeite de oliva eu tenho aqui uma colher das de sopa bem cheia de sal que eu vou colocar ali aos poucos no decorrer da receita se precisar mais a gente vai pegar mais um pouquinho e se não eu vou mostrar para vocês direitinho a quantidade que eu vou usar uma colher bem cheia das de sopa de farinha de trigo eu vou usar aqui uma porção de salsinha mas você pode usar o tempero de sua preferência aqui pessoal já arrumei os tomates eu cortei em quatro tirei aquele miolinho aqui e tirei toda a semente tá não precisa tirar a casca é assim que você tem que fazer com o seu tomate descasca o alho a cebola também a cebola também eu cortei em quatro agora vamos lá para o fogão aqui na panela de pressão tá a gente vai caramelizar aquele açúcar você deixa ele ficar bem marronzinho já deixa do lado ali a cebola o tomate você vê que ela fica bem marronzinho a gente vai colocar a cebola aqui e o óleo agora vamos colocar o nosso óleo já coloquei uma colher vou colocar aqui a segunda do nosso azeite de oliva gente é opcional se acaso você não gosta de algum tempero que eu vou colocar aqui você não coloca você pode substituir pelo que você gosta pronto agora a gente já fritou um pouquinho a nossa cebola vamos colocar aqui o nosso alho o tempo todo aqui eu deixei no fogo alto tá seguido o nosso limão o meu deu três colheres de sopa e a metade daquele sal hein mistura bem aqui e agora a gente vai fechar a nossa panela de pressão assim que você fechar a sua panela você espera começar a dar pressão assim que começar você vai abaixar o fogo e vai marcar cinco minutinhos aí você desliga já saiu o excesso de vapor eu esperei aqui uns quatro a cinco minutinhos é mais ou menos esse tempo vamos ver aqui tá vendo tá bem cozidinho agora a gente vai bater no liquidificador assim que eu tirei lá da panela de pressão já coloquei no liquidificador quente mesmo tá você vai colocar aqui aquelas duas colheres de sopa de colorau temperinho verde e também aquela colher de trigo em bate bem bate bem agora vamos bater aqui por aproximadamente um minutinho tá pronto o nosso molho olha só que cor linda gente o colorau ele dá essa cor maravilhosa aqui pro seu molho vamos transferir agora para outra aqui pra vocês verem eu não usei toda aquela porção de sal que eu passei pra vocês por isso que eu falei pra você colocar aos poucos aqui antes de bater eu corrigi coloquei mais um pouquinho mas foi o suficiente pro meu gosto mas eu deixo a seu gosto tenha cuidado com o sal sem exagero hein olha só coloquei aqui na travessa pra vocês verem a consistência gente ele está morninho ainda ele vai ficar um pouco mais doce quando ele esfriar bem deu um litro de molho é muito molho hein serve para vários tipos de prato em lasanha macarrão um melhor que o outro faz aí não vai esquecer de compartilhar comigo em que você usou esse molho pronto caseiro uma dica que eu deixo para vocês aí para fazer aquela macarronada coloca uma colher ali de margarina em uma panela dissolve ali uma colher de trigo ali aquece bem assim que desmanchar você coloca uma xícara desse molho de 240 ml e também acrescenta um pouquinho de água até que você veja que fique na consistência que você goste hein uma pitadinha de sal e o molho está pronto para servir com a macarronada aliás tem a receita do macarrão caseiro no canal confere que eu vou deixar o link faz aí gente esse molho e compartilha comigo que eu quero saber em qual receita você usou pode congelar ele coloca em potinhos assim ó potinhos pequeno você congela ele tira ele assim você vai usando conforme você precisa faz uma receita maior e aproveita o seu tempo vocês viram rapidinho ali gente em média de 12 minutos na panela de pressão ao todo você já está aqui com o molho prontinho faz e não vai esquecer que eu quero saber o que você achou olha aqui mostrando para vocês que eu dividi em potes menores aqui são copinhos desse descartável passei o plástico filme e nesses outros potinhos e vou levar lá para o freezer vou deixar um aqui para mim usar primeiro e o restante eu vou congelar tá vendo o copo descartável é muito prático ó fica aí a dica viram só ficou muito bonito esse molho além de bonito ficou saboroso gente eu provei ali fica gostoso o mesmo combina todos os temperos e se você quiser ainda pode dar uma incrementada com o tempero do seu gosto como eu falei ali no vídeo tá faz aí vale a pena fazer vocês viram o rendimento a economia e a consistência dele é tudo de bom né gostou ó aproveita e deixa o seu like está vendo esse vídeo é novo aí venha você também fazer parte da família mãe para toda obra se inscreva no canal ative o sininho com todas as notificações assim você não vai perder nenhum vídeo se fizer esse molho fazer aquele prato aquela macarronada lasanha o que você usar capricha na foto posta lá no instagram e não vai esquecer me marca também gosto muito de saber que você está fazendo as minhas receitas aproveita e também me segue lá eu preciso do seu apoio lá também tá bom gente muito obrigada ao carinho ao comentário de todos e falando em comentários qualquer dúvida deixe aí e comenta para mim qual foi o prato que você usou esse molho muito obrigado mesmo que Deus abençoe a vida de cada um e tchau tchau gente até o próximo vídeo e aí